Se você não der essas instruções para testemunha antes da audiência, ela pode colocar tudo a perder. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 34 das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano, meu amigo, minha amiga. Olha, a nossa lição de hoje está ligada ao assunto prática da sala de audiência. O que eu procuro te passar ao longo desses áudios é justamente aquilo que você não vai encontrar nos livros, aquilo que talvez só a experiência de anos e anos pode te dizer. E o problema de aprender com a experiência é que se a gente não aprende com a experiência dos outros, se a gente espera para aprender com a nossa experiência, fatalmente nós vamos errar. E às vezes errar na sala de audiência pode custar caro, muito, muito, muito caro. E olha, isso que eu vou te ensinar hoje, eu quero que você fique até o final para você aprender, porque é muito importante, decorre da minha experiência prática, daquilo que eu já vi acontecer. Inúmeras vezes, inúmeras vezes eu vi a testemunha que estava lá contando os fatos de forma redondinha, acabar colocando tudo a perder, só porque o advogado não fez isso que eu vou te ensinar a fazer hoje, não deu a ela essas instruções que eu vou te ensinar a dar hoje, tá bom? Mas professor, como assim? O advogado pode instruir a testemunha antes da audiência? Vamos separar as coisas. Você vai ver que as instruções que eu vou falar para você hoje, que você deve falar para a testemunha, que você deve fazer com a testemunha, não tem nada a ver com relação aos fatos do processo. Você jamais deve dizer para a testemunha o que ela vai falar e o que ela não vai falar sobre o que ela viu, sobre o que ela sabe. Muito pelo contrário, quando você for conversar com a testemunha, e você sempre deve conversar com a testemunha antes da audiência, e quando eu falo antes da audiência, não é ali na antessala esperando para entrar, é dias antes, quando você for decidir por arrolá-la, você vai marcar com ela uma reunião. Pode ser no seu escritório, pode ser na casa dela, pode ser uma reunião virtual, né, para uma sala no Zoom. E a primeira coisa que você vai dizer para ela sempre, absolutamente sempre, é a nossa conversa não tem nada a ver com os fatos que você testemunhou. Isso, você vai chegar na frente do juiz e vai contar o que você sabe, é exatamente aquilo que você sabe. Eu não quero me intrometer nisso, tá? Essa ressalva é muito importante que você faça, para não correr o risco de chegar na audiência, o juiz perguntar alguma coisa e a testemunha virar e falar, olha, foi meu advogado, foi o advogado ali que mandou eu dizer. Então, isso pode comprometer, inclusive, a sua credibilidade profissional. Tá bom, professor, mas se eu não posso falar nada sobre os fatos, então quais são as instruções que eu tenho que dar para a testemunha? Vamos lá. Basicamente, são duas instruções muito importantes. A primeira está relacionada ao grau de amizade que ela tenha com o seu cliente, a parte que está rolando ela no processo. Se elas forem realmente amigas, frequentarem a casa uma das outras, quando o juiz fizer essas perguntas, você já tem que dizer a ela que ela tem que ser verdadeira. Não basta ela querer esconder eventual grau de amizade, não basta ela querer se passar por conhecida quando, na verdade, uma frequenta a casa da outra. Por quê? Porque se isso realmente é o que existe no mundo dos fatos, a outra parte vai investigar, o juiz vai ser alertado na hora da audiência e pode ficar feio para a parte, pode ficar feio para você que arrolou um informante como testemunha. Então, na sua conversa, você vai perguntar qual é o grau de amizade que você tem com o fulano, fulano, no caso, é seu cliente. Vocês frequentam a casa um dos outros? Vocês têm o costume de sair para jantar? Tem alguma relação? Você é padrinho de casamento? Ele é seu padrinho de casamento? Padrinho de filho? Algo que possa mostrar que vocês têm mais do que simples conhecimento? Se ela falar que não, ótimo. Você pode, sim, arrolá-la como testemunha. Se ela falar que sim, aí eu já oriento que se for o caso, se o depoimento dela for extremamente necessário, você vai arrolá-la não como testemunha, mas como informante. Professor, não é melhor eu ficar quieto e aí eu deixar que a outra parte descubra, senão eu posso perder uma pessoa importante? Bom, depende do seu comprometimento ético. Se você passa por cima da ética sem nenhuma dificuldade, você pode ficar em silêncio e se a outra parte não descobrir, você vai estar ouvindo como testemunha uma pessoa altamente contaminada, uma pessoa que é amiga da parte. Como no direito a gente tem que primar, não só pela realização daquilo que está na lei, mas também para uma atitude ética, eu sempre recomendo que se você já, no seu filtro, já viu que a pessoa que o seu cliente quer arrolar tem amizade com ela, já apresenta como informante ou vai atrás de outra pessoa. Porque o juiz vai descobrir, a parte contrária vai descobrir e vai ficar chato para você. Então, o que você vai nessa primeira orientação? Se ela falar para você, não, eu não tenho amizade íntima, eu não frequento a casa, você vai dizer, olha, essa é a primeira pergunta que o juiz vai te fazer. Se vocês têm amizade íntima. E amizade íntima significa isso que eu acabei de te dizer. Frequentar a casa do outro, viajar juntos, almoçar, jantar junto constantemente, não uma vez ou outra. Então, você já sabe, a pergunta sobre amizade íntima, você acabou de me responder que a resposta é não. Por que você tem que dar essa orientação? Porque eu já vi testemunhas se confundirem. Porque às vezes o juiz pergunta assim, você tem amizade com o autor? E a parte fala sim. Porque na cabeça dela, o fato deles se cumprimentarem no trabalho, tornam amigos. Mas não é essa amizade íntima que o CPC impede da pessoa ser ouvida como testemunha. É amizade mesmo, né? Aquele laço de que vai além no simples conhecimento de escritório, que vai além de um ou dois encontros com outras pessoas em um jantar do trabalho. Então, quando você esclarece para a testemunha, você evita dela chegar lá na hora e falar que ela tem amizade, quando na verdade ela não tem. E aí você pode perder uma testemunha simplesmente porque você não sentou e não esclareceu a ela o que é essa amizade íntima, tá? É muito importante que você faça isso quando são pessoas mais velhas, testemunhas mais velhas. Elas ficam nervosas na frente do juiz. Então, ela pensa, é melhor eu falar que sim, que eu tenho amizade, porque eu já tive com ela uma ou duas vezes. Mas o conceito de amizade íntima é muito mais do que isso. E se você não esclarecer para testemunha, o juiz não vai esclarecê-la na audiência. E você pode acabar se dando mal, tá bom? Segundo ponto, segunda instrução que você tem que dar para testemunha, e isso também decorre da prática. Testemunha, eu estou te arrolando para que você fale sobre os fatos. O que você acha desses fatos? O que você acha do réu? O que você acha da conduta do réu? Eu não quero saber. E isso não é importante que você diga ao juízo. Por que, meus queridos? Porque, às vezes, a testemunha, ela fica tão indignada com aquilo que ela viu, que lá na audiência, ela acaba tomando partido, ela acaba extrapolando o dever dela, que é só de contar os fatos que ela viu. E ela acaba mostrando para o juiz que ela está contaminada, que ela tem interesse no resultado do processo. É o que a lei fala para desqualificar uma pessoa como testemunha. Aquela pessoa que tem interesse no resultado do processo, que o autor ganhe, que o réu perca, ela não pode ser ouvida como testemunha. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Acidente de trânsito. Eu lembro de uma testemunha que ela presenciou um atropelamento. O autor do acidente, réu no caso da ação, estava bêbado e atropelou e arrastou a pessoa por vários metros. E ela presenciou. Como o advogado não havia... Tira essa conversa antes da audiência com a testemunha. Chegou lá no dia, ela contou, não, eu vi o acidente. Inclusive, eu acho absurdo. Esse homem aí, ó, é um monstro. E começou a apontar para o requerido. Ele devia ser proibido de dirigir para o resto da vida. Ele tem que ser condenado. O que ele fez não tem perdão. Ou seja, a testemunha acabou de levar o depoimento dela por água abaixo. Ela se mostrou altamente contaminada e com desejo de que o resultado fosse favorável ao autor e prejudicial ao réu. Obviamente que o advogado do requerido esperto e preparado na mesma hora pediu a excelência eu quero que vossa excelência desconsidere esse depoimento. Essa pessoa não tem isenção de ânimo para ser ouvida como testemunha. Ela tem que ser mera informante do juízo. E aí não teve outra situação se não acolher. Veja, a testemunha, ela pode achar tudo o que ela acha do réu. Porque se ela presenciou um fato que lá no consciente dela fez ela formar um juízo de valor sobre o réu, tudo bem. Mas você vai instruí-la para que ela não fale sobre isso na audiência. Não é isso que o juiz quer saber. O juiz não vai condenar ou absorver o réu pela opinião da testemunha, pelo que a testemunha acha. Então, essa instrução é fundamental. E aí, talvez você só aprenderia ela depois que você tivesse errado. Depois que acontecesse esse problema na sala de audiência. Porque você não sabia que era importante dar essa instrução. Então aí, duas instruções que você tem que dar para testemunha sempre. Antes de qualquer audiência, seja cível, criminal, trabalhista, eleitoral, da área que for. Vamos recapitular. Primeiro, sobre o que é amizade íntima para que ela não confunda e diga para o juiz que tem amizade íntima quando na verdade ela não tem. E a segunda é você não está lá para defender a parte A e nem criticar a parte B. O juiz não quer saber o que você acha dos acontecimentos. O juiz só quer saber o que você viu. Deixa as considerações sobre a conduta para mim, advogado. Eu espero que você tenha capturado a importância prática disso que eu estou te passando. Como que isso pode ser decisivo para você ganhar ou perder uma causa. Mas mais do que isso, eu espero que você pegue todas essas dicas e coloque elas em prática. Tá bom? Fica com Deus. Um grande abraço e ó, último detalhe. Você está vendo, nós terminamos a semana da audiência sem medo e a gente vai abrir inscrição segunda-feira para o treinamento avançado expert em audiência. Se você quiser aprofundar comigo o estudo de tudo que é importante na sala de audiência, eu recomendo que você fique muito de olho aqui nesse canal do Telegram para que você receba na segunda-feira às seis horas da manhã o link de inscrição. e eu espero que você caia para dentro e que a gente possa estudar junto.